Um amigo meu se tornou um jogador profissional de Free Fire e conseguiu me ajudar a encontrar uma sensibilidade que sirva para utilizar em qualquer momento. Campeonato, partidas sanqueadas, partidas de CS, modo gladiador, partidas de X1, independente do mapa e do modo, uma sensibilidade que fique boa para todas as armas. A gente estava pesquisando em algumas marcas de celulares, celulares como Motorola, Samsung, Xiaomi, e em todas essa sensibilidade ficou incrivelmente boa. Você quer descobrir qual é essa sensibilidade de configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Quem Vos Fala Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando aqui para você uma sensibilidade incrível, para que você consiga subir capa dentro do Free Fire e amassar geral. Essa sensibilidade é uma sensibilidade testada por Pro Player, então com certeza você vai amassar muito. Então já vai deixando um likezão no vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja um inscrito, compartilhe o vídeo com dois amigos para você ter me dado aquela moral. E se você for um inscrito bravo e um inscrito fiel, verifique que o sininho logo aqui embaixo está ativado e marcado na opção todas, para você sempre ficar por dentro das minhas melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. Logo no começo do vídeo de hoje eu quero mandar uma sua visão especial para alguns inscritos e parceiros muito bravos aqui do meu canal. Um salvezão para o meu parceiro Guilherme Gomes, um salvezão para o Samuel Gemmer, um salvezão para o Nicolas Alves e um salvezão para o Oliver Lindo Demais, que comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro ou parceira que esteja vendo, quer ganhar uma sua visão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta comentar a hashtag Go240k ou a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando eu vou mandar uma sua visão especial no meu próximo vídeo. E meu príncipe, você quer ficar por dentro do sorteio de diamantes de maneira rápida e fácil? Basta você estar comentando a hashtag MelhorSense estar colocando o seu ID logo ao lado, porque em todos os meus vídeos eu sempre faço e trago um sorteio de diamantes para você que é meu inscrito fiel. E o sorteio de Free Fire que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem, foi meu parceiro Xalolão que tomentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe, muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E aí, eu vou começar passando as configurações do meu vídeo de hoje, passando inicialmente e primeiramente para você, as configurações que você encontra dentro do seu jogo. Configurações básicas e simples, mas que fazem a sua sensibilidade perfeita. Como por exemplo, eu vou passar agora para você os melhores botões de botar para essa configuração, logo depois a sensibilidade e logo depois outras configurações perfeitas que fazem a sensibilidade ficar excelente. E bom, hoje eu vou passar para você 3 botões de tirar que ficaram perfeitos para esta configuração, mas antes eu tenho um pedido para fazer para você. Teixe as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular, com o tamanho de botão de tirar que você mais gosta de jogar e é mais acostumado. Porque assim vai ser mais fácil você se acostumar com essa sensibilidade e essa configuração. Porque vamos supor que você é mais acostumado a jogar com o tamanho de botão de tirar no 50% e eu peço para você jogar com ele no 10%, por exemplo. É um botão de tirar muito diferente do tamanho que você já é acostumado. Por isso, você vai errar bastante seu HUD se tiver dificuldades de se acostumar com essa sensibilidade. Não porque é uma sensibilidade difícil ou ruim, mas sim porque o seu tamanho de botão de tirar você não é acostumado a jogar. Então para que isso não aconteça, eu aconselho que você pegue as configurações do vídeo de hoje e jogue um pouco com o que você já é mais acostumado a jogar. Mas caso ainda assim você queira pegar algum dos botões de tirar que eu vou passar aqui para você agora, eu aconselho você a estar pegando algum que seja mais próximo ao que você já é mais acostumado a jogar para ficar mais fácil de você se acostumar com essa configuração. Bom, o primeiro tamanho do vídeo de hoje é o 58, o segundo é o 50, e o terceiro e último é o 43, e esses foram os melhores botões de tirar que eu achei e testei para essa sensibilidade e para essa configuração. Esses três botões de tirar que eu passei para você, o que eu particularmente gostei mais de jogar e o que ficou melhor para mim e para a minha jogabilidade foi o segundo botão de tirar que eu passei. Mas o que eu recomendo você estar fazendo é testar os três até você descobrir qual fica melhor para você e a sua jogabilidade. E agora eu vou estar passando aqui para você, antes de te entregar a sensibilidade, a maneira correta que você vai estar utilizando para subir capa com essa configuração. Você vai estar pegando e lembrando sempre de deixar a sua mira na altura do queixo do seu adversário e dar uma arrastada forte para cima e rápida. Com isso, a sua mira vai puxar e travar na cabeça. Caso a sua mira esteja grudando o tiro no peito, mesmo com você fazendo isso, acerte o tiro no peito propositalmente e depois acerte forte e rápido a sua mira para cima, para assim você estar acertando só trilhões do seu adversário. Essa dica é fundamental para você utilizar essa sensibilidade de maneira correta e conseguir amassar geral. Então, com essa dica eu tenho certeza que é só o tiro vermelho. Eu vou estar passando aqui agora para você a sensibilidade que ficou perfeita junto com as configurações que eu trouxe para você no vídeo de hoje. Vale ressaltar que essa sensibilidade só vai estar funcionando perfeitamente se você utilizá-la com as configurações que eu vou estar acabando de passar ainda para você. Bom, a primeira coisa que eu passo para vocês já é a mira mais importante para você estar utilizando dentro do jogo, que é a mira geral. A mira na qual utilizamos em praticamente todos os momentos, em longas distâncias, médias distâncias e em curtas distâncias. Para tudo, é sempre bom ter essa sensibilidade dessa mira calibrada para você conseguir subir capa com todas as armas. E para você conseguir fazer isso, basta você estar colocando ela no 93. A próxima mira é a mira da Red Dot Ponto Vermelho, que você pode estar colocando ela no 92. Ela é muito importante para você estar deixando a sua mira geral calibrada para você conseguir subir capa nas médias distâncias, principalmente nas longas distâncias também. Principalmente no começo de partidas, onde quando você cai, você já pega uma M4 ou uma Scar que não tem nenhuma mira. Por isso, é sempre bom manter a sua mira Red Dot na mira perfeita para você estar dando só tiro vermelho. A próxima mira é a mira da 2X, que é uma das minhas que eu particularmente mais gosto de utilizar dentro do Free Fire. E para ela estar ficando perfeita, para você estar utilizando em partidas de CS ranqueado ou em partidas de sangue ranqueado mapa aberto, basta você estar colocando ela no 95. Ela vai estar perfeita para a UMP, XM8, atiradeira e armas do tipo de SMG que vão estar funcionando perfeitamente, como a MP5 também. A próxima mira é a mira da 4X, que é uma mira que eu não utilizo muito, só gosto de utilizá-la quando eu estou de SVD e Carapina. Mas que muitos dos meus inscritos têm ela como mira favorita. Então por isso, eu sempre gosto de testar ela ao máximo, para sempre colocar ela perfeita para estar dando só tiro vermelho. E para você conseguir fazer isso com ela, você vai estar colocando ela no 90. Agora para você que gosta de ser o AWM suporte do seu time, sempre joga atrasado, e precisa ter o controle total da sua AWM literalmente, basta você estar colocando a sua mira da AWM no 55, que ela vai estar ficando perfeita. Agora a mira da olhadinha, eu particularmente não gosto de estar utilizando e modificando ela, então por isso eu gosto de estar colocando ela zerada no meu celular. Mas caso você use e queira uma recomendação, eu peço para você estar colocando no 20, que ela vai ficar top. E se você quer ficar por dentro de sensibilidades exclusivas aqui deste canal, basta você estar se tornando membro, clicando na opção Seja Membro logo aqui embaixo. Nessa opção, eu sempre estou postando sensibilidades exclusivas, e nela você pode me pedir a sensibilidade ideal e específica para a marca do seu celular. Para mais, clique no botão Seja Membro e torne-se um novíssimo membro do meu canal. Vou passar aqui agora para você as melhores DPI's que ficarão perfeitas para essa configuração, que ao todo são 3. Caso seu celular não tenha DPI, você não precisa se preocupar, pois é uma dessas sensibilidades para inscritos membros, parceiros e amigos do canal. Eles me confirmaram que ela serve para todos os tipos e todas as marcas de celular. celulares de marca Android, como Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Multilaser, Xiaomi, Zenfone. Independente da marca, ela vai estar funcionando perfeitamente, não precisa se preocupar. E a primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você no meu vídeo de hoje é a DPI mais alta, que é a DPI 847. A segunda é uma DPI que eu particularmente considero a intermediária, que é a DPI 689. E a terceira e última é a DPI um pouco mais baixa, que é a DPI 602. E estas foram as melhores DPI's que eu achei, e testei para essa sensibilidade e para essa configuração. Caso ocorra de você colocar alguma dessas DPI's no seu celular, e ela chega a trocar de número diminuindo ou aumentando, você não precisa se preocupar, porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E destas três DPI's que eu passei para você, a que eu particularmente gostei mais de jogar, e a que ficou melhor para mim e para a minha jogabilidade, foi a segunda DPI que eu passei. Mas o que eu recomendo você fazer, é testar as três até você descobrir qual ficou melhor para você e para a sua jogabilidade. E essas aqui são as últimas configurações que você precisa para deixar a sua sensibilidade extremamente perfeita para subir capa dentro do Free Fire. A primeira coisa que você precisa ter é a velocidade do cursor, ou a velocidade do ponteiro do seu celular no máximo. Para isso, basta você arrastar todas as casinhas para a direita e deixar no máximo. O tempo de permanência, ou o clique após o ponteiro parar do seu celular, você vai estar arrastando todas as casinhas para a esquerda, você vai deixar ela zerada no seu celular, e voltar duas casinhas para a direita. A velocidade da escala, animação e transição da janela, você pode estar colocando ela no desativado. Essa opção, ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular, logo acima da DPI ou da menor largura dele. O tamanho do texto, ou o tamanho da fonte, você vai estar arrastando também, todas as casinhas para a esquerda, e voltando duas para a direita. E o atraso do teu cara e pressionar, ou então, o atraso do manter pressionado do seu celular, você vai estar colocando ele no curto. Com todas essas configurações e a sensibilidade que eu passei para você, você vai conseguir subir capa dentro do Free Fire com todas as armas, igual o espanhol safado que me passou ela. O cara era muito sinistro e sempre dava o one tap, ou então vários e vários trilhados como se tivesse chitado. E esse foi o meu vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado, e que principalmente eu tenha ajudado você. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se aqui no canal, hashtag GoSemK, valeu, falou e até o próximo vídeo.